Agora ela deu uma oportunidade para vocês apresentarem o software de vocês. Vou recapitular o que a gente viu na aula anterior. Quando a gente faz uma apresentação, abre a tela e sai demonstrando campo e tela e processos dentro do software, pode ser que você chegue no final da apresentação e ela vai até gostar. Claro, o software de vocês é um pouco diferente do que ela faz hoje. Ou do que o software também. Não, assim, vocês não tiveram, vocês possivelmente não vão conseguir despertar a atenção dela para a decisão de comprar. Então é a mesma coisa que eu ir, por exemplo, aproveitar que eu estou no shopping e ver que estão em disposição. Eu não tenho necessidade de trocar de carro, mas eu aproveito o tempo que a minha esposa e a minha filha estão visitando uma loja para ir lá dar uma olhadinha. E o vendedor entende que aquele momento é o momento de me vender. Não é. Só que se o vendedor quiser fazer uma abordagem para mim e falar do carro como um todo e querer me vender, que geralmente acontece, eu vou dizer para ele, não, não, só estou dando uma olhada. E é o que todo mundo faz. E é o que todo vendedor faz. A questão é a seguinte, que carro tu tens hoje? Ah, hoje eu tenho um carro X. Pô, bacana, legal, é um carro bem confortável, tem uma segurança, tem um consumo, etc, etc. E como é que é a tua família? Quantas tu são na família? Não, eu tenho uma esposa e eu tenho um filho. Quantas tu tem a tua filha? Ah, tá não sei o que. Tu sabias que ele está investindo mundialmente para ser uma empresa que tem, ela, nenhum acidente, tipo, zero acidentes com carro vai ter óbito. No mundo, esse é o projeto da coisa. Ele está falando o que? Ele está atingindo a minha questão de segurança, da minha filha e da minha família. Ele não está me vendendo aquele carro que eu estou testando. Ele está vendendo o valor, ele está construindo. Ele é um protetor, é uma família. Exatamente, e ele criou um cenário meu, ele identificou qual é o meu cenário atual, então não sei o que, mas ele sabe que eu não tenho qualquer carro, tenho família, etc. Então não é a hora de ir ali naquele momento eu vender. É de construir valor, é de conseguir plantar uma sementinha. Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente tem uma oportunidade de uma apresentação do nosso software, quando a gente, na verdade, estamos fazendo uma abordagem, quando nós estamos fazendo uma abordagem que não necessariamente veio a partir do cliente, a intenção de comprar o software. Então se a gente chegar lá apresentando o software, no final da reunião, o que vai fazer? Gostei do software de vocês, quando eu sentir necessidade, eu falo com vocês. Então por que? Na apresentação vocês não despertaram necessidade. Então a etapa antes que a gente tem que fazer é o que? Levantamento de dor. E buscar a intenção da compra.